Você sabe como utilizar as redes sociais? Até onde você pode ir divulgando fotos ou fazendo comentários em outros sites que não o seu mesmo? É sobre todos esses assuntos envolvendo redes sociais que a gente vai conversar aqui com o Duarte Júnior, ele é advogado e vai tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse assunto. Não é isso Duarte, seja bem-vindo novamente ao canal. Muito obrigado Carla mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, sanando as dúvidas dos seus telespectadores, dos seus internautas também, acerca dos nossos direitos. E o tema de hoje é um tema bastante convidativo, rede social. Por diversas vezes as pessoas se acham sem limites no exercício da sua atividade enquanto blogueiro, enquanto internauta, você no seu Facebook, no seu Orkut, por diversas vezes acaba se achando sem limites, de divulgar uma foto, divulgar uma informação, acha que aquela informação não poderá causar de certa forma prejuízo a determinada pessoa. Mas não é bem assim, existem direitos, você possui o seu direito, mas também possui alguns deveres, existem alguns limites. Então é um assunto de extrema importância a ser tratado no programa de hoje. Então é isso que a gente quer entender direitinho. Vamos começar pelo básico. O namorado que tem uma namorada, os dois brigam e ele divulga na internet alguma foto, algum comentário que ela tenha feito. Até onde ela pode recorrer a isso? Olha, relacionamento. Relacionamento realmente é uma coisa complicada. Fim de relacionamento... É mais complicado ainda. É mais complicado ainda. Fim de relacionamento, com certeza, mágoas restam. Um fica chateado com o outro. Então, de certa forma, esse casal acaba por guardar um rancor. E por muitas vezes, quando não se tem um determinado equilíbrio, aquele parceiro, aquela parceira acaba por divulgar determinadas fotos que foram confidencializadas a ele. Essa divulgação é óbvio que pode causar prejuízos morais àquele parceiro, àquela parceira. É óbvio que essa situação ocorre e muito. Não só aqui em São Luís, mas em todo o Brasil. Aqui em São Luís, então, aconteceu já diversas vezes. Existem vários casos que já percorreram o judiciário aqui da nossa capital, onde o namorado acabou por divulgar as fotos da namorada que havia traído após o fim do relacionamento. É óbvio que há uma responsabilidade civil. É óbvio que essa divulgação gera um dano moral, um dano à imagem. E há de ser tutelada pelo direito. E o que essa pessoa que está se sentindo prejudicada pode fazer nesse momento? Olha, Carla, eu tenho um caso interessante que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um paciente realizou determinada cirurgia com um médico. E, insatisfeito com essa cirurgia, ele acabou por criar uma comunidade no antigo Orkut. Acabou por criar uma comunidade no Orkut. E, nessa comunidade, ele difamava, ele falava mal desse cirurgião. Falava que era um péssimo cirurgião. Falava mal desse profissional. O que aconteceu? O médico, chateado com a situação, procurou um advogado e acionou juridicamente este ex-paciente. Esse ex-paciente foi condenado a pagar uma indenização por danos extra-patrimoniais. O que são os danos extra-patrimoniais? Os danos extra-patrimoniais são os danos morais, os danos à imagem. Então, esse paciente teve que pagar uma indenização no valor de 15 mil reais. 15 mil reais por danos morais. Além de ter que retirar aquela informação da sua rede social, da sua página na internet. Além de ter que se retratar. Ele ainda teve que se retratar pedindo desculpas, falando que aquilo foi engano, etc. Então, veja bem. Uma simples opinião, uma atitude mal pensada, uma atitude impensada, gera uma obrigação de indenizar. Olha o prejuízo desse paciente. Saiu insatisfeito com a cirurgia e ainda teve que pagar uma indenização. E como é que a gente vai saber onde é que está esse limite? Porque se você tem o seu face, se você tem, enfim, sua rede social, você tem também sua opinião, né? Então, se de repente foi mal atendido em um local ou não gostou de alguma coisa, você não tem direito de chegar lá e dizer, olha, eu fui mal atendida. Existe um limite, né? Tudo é uma questão de bom senso. O direito não é uma ciência exata, né? Não é como a matemática. Dois mais dois são quatro. Existe toda uma análise do que é uma manifestação de opinião. Se essa manifestação de opinião, de certa forma, veio a gerar um prejuízo a determinada empresa, a determinada pessoa. Então, existe toda uma análise do caso concreto. Vai depender do caso concreto. Tem que ser feita uma análise para ver se aquela opinião teve como objetivo uma crítica construtiva ou, quem sabe, até mesmo, causar prejuízo àquela empresa ou até mesmo àquela pessoa. Tá. Outro assunto que eu sempre quis saber. A gente mora numa cidade pequena, onde aqui todo mundo conhece todo mundo, e ainda que o nome da pessoa não seja dito, mas se você fizer... Às vezes as pessoas falam em rodeios, né? Em entrelinhas, e aí você acaba falando sobre determinada pessoa que é conhecida, não só por ela ser pública, mas porque ela é conhecida, porque ela é filho de alguém conhecido, ou porque ela é popular na escola, enfim. Se alguém falar dessa pessoa sem falar o nome, ainda assim, isso pode vir a ser um caso... Olha, realmente é mais uma questão muito interessante. Existem colunas, existem blogs especializados nesse tipo de crítica, né? De certa forma, se a pessoa se sentir incomodada, se, em outras palavras, se a carapuça servir, a gente tem que falar aqui de uma forma bem clara, porque o seu telespectador tem que se fazer entender. Com certeza. Não estou me reportando aos estudantes de direito. Mas se a pessoa se sentir ofendida, se sentir violada, ela poderá buscar os seus direitos, poderá contratar um advogado, acionar juridicamente esse blogueiro, esse colunista, para que, se for configurada uma ofensa, se, de certa forma, for configurada que ali houve uma ofensa, a imagem, a honra de determinada pessoa, aí ela poderá pleitear danos morais, danos materiais, se houver. Então, existe o limite dessa manifestação de opinião. Existe o limite dessa liberdade de imprensa, que não é algo, assim, tão livre, né? É óbvio que a gente tem o dever de informar, a imprensa tem o dever de informar, mas até onde vai essa liberdade de informação? Que é algo muito complexo, algo que vai bem além do que nós estamos comentando aqui hoje. Tá. Em todos esses casos, qual é o procedimento correto? Eu me senti ofendida com alguma coisa que veio da internet. Pode ter sido um namorado, um ex-namorado, um amigo, enfim, um colunista, quem quer que seja. Aconteceu um caso e a pessoa quer saber onde ela vai, qual é o procedimento correto. Olha, o primeiro passo é procurar a assessoria de um profissional da área, no caso um advogado. Procurar um advogado, porque por diversas vezes pode ser que não esteja configurado um dano. Procurando um advogado, o advogado vai fazer análise fática, análise dos fatos, observar se naquela situação fora configurado um dano, seja um dano à imagem, seja um dano patrimonial. Então, o primeiro passo é procurar um advogado, um advogado de sua confiança, levantar os fatos, apresentar os fatos a esse advogado, para que ele procure solucionar da melhor forma possível essa situação. Obrigada pela sua participação, adorei nossa conversa. Volte sempre com mais dicas aí, com mais esclarecimentos para o pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, conte comigo, estaremos aqui à disposição. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato direto comigo através do meu site. Posso passar o site? Agora já, né, não tem como não passar. www.duartjr.com Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, querido. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí.